E aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, a gente sabe que ultimamente a Motorola tem trazido muitos lançamentos, muitos aparelhos novos, mas às vezes até eu mesmo consigo me assustar com tantas opções que eles estão trazendo aqui para o mercado. E agora estou com mais um deles, o Moto G41. Então temos aí, atualmente da nova linha Moto G, temos o Moto G31, agora o Moto G41, temos o Moto G71 e pelo visto, futuramente aí teremos novos lançamentos da nova família Moto G. E esse aparelho aqui, ele é até bem parecido com o Moto G31, acabei notando isso comparando os dois modelos. Ele traz a mesma tela OLED de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+, vem com o mesmo chipset Helio G85, os mesmos 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, Android 11. Uma das diferenças está na câmera, esse aqui traz um sensor principal de 48 MP, com uma abertura melhor de 1.7, ele também vem com carregador de 30 watts na caixa. Lembrando que o Moto G31 traz apenas um carregador de 10 watts. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos ver o conteúdo da caixa, as primeiras impressões, mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, está perdendo tempo, hein? Se inscreva aí no canal do Brasile Geeks, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torna-se bem geek, você também. Então aqui está, caixa lacrada ainda, mas vamos abri-la aqui para a gente conhecer o conteúdo. Então vamos lá. Está aqui, ó, ainda lacradinho, o Moto G41. Esse aqui, como ele traz o mesmo chipset do Moto G81, o Helio G85, temos apenas o suporte a Z de 4G, ele não vem com suporte a Z de 5G. E essa versão aqui é na cor champanhe, ele traz duas opções de cores, essa aqui é a mais clarinha, essa é a outra opção de cor, e vamos aqui conhecer o conteúdo, né? Vamos cortar aqui o lacre junto com o plastiquinho para a gente conhecer o conteúdo da caixa do Moto G41. Pronto, aqui não precisou nem chacoalhar, eu já estou sentindo o perfume da caixa. Então o Moto G41 também traz aquele aroma perfumado que vem nos smartphones da Motorola, nos modelos mais recentes. Então vamos aqui tirar o Moto G41, que já vem com capinha, e ele é bonitão, hein? Gostei aqui do visual, lembra um pouquinho o Moto E40, que também tem uma opção de cor parecida com essa aqui. E vamos conferir o resto da caixa. Então aqui nós temos o cabo USB numa ponta, e o USB tipo C na outra ponta. Temos aqui o fone de ouvido, vou tirar ele do plastiquinho para vocês verem melhor, né? É um modelo que vem em outros aparelhos da Motorola, mas está aqui, ó, fone de ouvido auricular, e nós temos também o carregador. E confirmando, é um modelo de 30 watts, ó, corrigindo, hein? São 33 watts e não 30 watts, está aqui a informação bem clara, então ele é até mais potente do que eu imaginava. Temos aqui um carregador de 33 watts, com a saída USB na parte de cima. Claro que ele também traz os manuais, que ficam escondidinhos aqui junto com o berço, ó. Temos o manual dele, e também a ferramenta de remoção do SIM card. E por fim, mais nada na caixa. E lembrando que ele traz capinha, vem junto aqui com o aparelho, ó, mostrando para vocês a capinha. Agora, os modelos mais recentes da Motorola estão trazendo essa capinha que não é completamente transparente, essa parte de trás até é, mas aqui, ó, ela tem um visual mais opaco. Achei interessante aqui. E mostrando para vocês o Moto G41, que traz a tampa traseira e as bordas com acabamento em plástico. Aqui na parte inferior nós temos o alto-falante externo, a entrada USB tipo C e o microfone utilizado para as ligações, e o áudio é mono, sai apenas aqui por baixo. Nessa lateral nós temos um botão dedicado para o assistente do Google, botão de volume, e também o sensor de tais que fica na lateral desse aparelho. Uma diferença em relação ao Moto G31, onde o sensor de tais fica aqui, juntamente com o logotipo da Motorola. No Moto G41 ele fica na lateral, temos essa diferença também. E também é o botão liga-desliga. Na parte superior nós temos a entrada para fone de ouvido, e um segundo microfone, e aqui nessa lateral temos a bandeja, vamos dar uma espiada nela. Espera aí, vamos lá. Ele traz dois slots, permitindo utilizar dois chips, ou um chip e um cartão de memória. E aqui nós temos as três câmeras traseiras. O sensor principal aqui é diferente do Moto G31, com 48 megapixels e abertura de 1.7. Ele traz lente ultrawide de 8 megapixels com abertura de 2.2, e uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. E a câmera frontal tem 13 megapixels com abertura de 2.2. O aparelho tem um total de 8,3 milímetros de espessura, um pouquinho mais fino do que os 8,6 do Moto G31, e ele tem um peso total de 178 gramas, também um pouquinho mais leve, apesar de trazer a mesma bateria de 5 mil miliamperes. Então vamos aqui tirar a película protetora, e vamos ligar o aparelho para a gente ver se tem bateria. A pegada dele, inclusive, aqui é muito boa. E mostrando mais uma vez os detalhes da tampa traseira, já temos umas marcas de dedos aqui, então ele não consegue disfarçar muito bem, apesar de trazer uma cor clara. Tem uma aparência que lembra um metal. Achei aqui muito bonito. E a moldura que abriga as câmeras está seguindo a mesma linha da família Moto E atual, Moto E20 e Moto E40, começaram com esse tipo de moldura que abriga as câmeras, e isso acabou sendo estendido também para toda a nova linha Moto G. E a sua tela tem 6,4 polegadas, temos aqui um display OLED com resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels. É uma tela com uma qualidade bem legal, só ficou faltando mesmo uma taxa de atualização melhor, já que ele traz 60 Hz, e hoje já é comum a gente encontrar pelo menos displays aí com 90 Hz no mercado. Ficou devendo um pouquinho nesse ponto. Mas exceto por isso, a tela tem uma qualidade bem legal, ótimos ângulos de visão, a câmera frontal de 13 megapixels, fica em um furo bem discreto aqui na tela, e as bordas laterais e a superior também não são muito grandes. Só a borda inferior que é um pouquinho maior, mas quando se pensa na geração passada da linha Moto G, até que a borda inferior acabou diminuindo de tamanho. Aqui mostrando a interface, o aparelho já vem de fábrica com o Android 11, e deve ser atualizado pelo menos para o Android 12, mas infelizmente acredito que só teremos uma atualização aqui para o Moto G41. Mostrando a interface para vocês, ela tem uma boa velocidade, apesar da taxa de atualização de 60 Hz da tela, ainda assim ela tem uma boa fluidez, e aqui mostrando para vocês a barra de notificações, o menu de configurações, e também a multitarefa. E a velocidade da interface está bem rápida, está aqui com uma boa velocidade. Vou abrir aqui alguns aplicativos, inclusive um deles será pela primeira vez, como o caso do Gmail, aqui abrindo o Gmail pela primeira vez, e mostrando para vocês a velocidade da interface, a rolagem também. Ele apresentou um pouquinho de engasgos quando abriu, mas agora a velocidade aqui está muito boa. Deixa eu abrir também o YouTube, para vocês verem, ainda aqui no canal do Brasile Geeks, mostrando para vocês, a velocidade da interface também está muito boa. O que mais que a gente pode abrir aqui? O Google Fotos, o Google Fotos também pela primeira vez, fazendo a configuração, e aqui ele já até traz algumas fotos, alguns testes de câmera que eu já fiz aqui com o Moto G, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu abrir aqui o Chrome também, e o YouTube Music. Ah, vamos abrir também o Mapas, para a gente testar. Deixa eu abrir aqui o Mapas, aqui, olha só. É uma pena que o aparelho não tenha uma tela com taxa de atualização acima dos 60 Hz, porque com certeza isso traria uma interface ainda mais suave, uma resposta ainda melhor aqui no Moto G41. Quanto ao desempenho, esse aparelho traz exatamente o mesmo chipset do Moto G31, o Helio G85. Aliás, em características técnicas, o Moto G41 é praticamente idêntico ao Moto G31. O Helio G85 traz oito núcleos, dois da série A75 rodando a 2 GHz, e mais seis A55 rodando a 1.8 GHz. A GPU é a Mali G52 MC2, e o aparelho traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Eu tirei um screenshot aqui quando eu tirei o aparelho da caixa, e do 128 GB vem ocupados aqui 14 GB, um total de 18,32 GB de armazenamento, compartilhado aqui não só pela memória do sistema, que tem 18 GB, mas também por alguns aplicativos que já vêm pré-instalados. Não são muitos, mas, em todo caso, eles estão presentes. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos, notem que a rolagem não é muito grande. Eu já instalei vários jogos, já baixei também alguns aplicativos, então não vem muita coisa pré-instalada aqui no Moto G41. E quanto à bateria, temos os mesmos 5.000 mAh que a gente encontra em vários modelos da Motorola. O ponto alto é que na caixa vem um carregador de 33 watts. Acredito que esse aparelho deve aguentar até dois dias longe da tomada sem precisar recarregar. Aqui mostrando as câmeras, temos três sensores traseiros, uma lente macro de apenas 2 megapixels com abertura de 2.4 e foco fixo, tanto que existe aqui a recomendação para você ficar a mais ou menos 4 centímetros do objeto para conseguir capturar uma imagem com uma boa nitidez. Ele também conta com uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 em ângulo de visão de 118 graus e a lente principal de 48 megapixels com abertura de 1.7. A câmera frontal tem 13 megapixels com abertura de 2.2. Aqui passando para o modo vídeo, a câmera frontal consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. Vamos ver aqui as traseiras, né? Como é que são em se tratando de gravação. As câmeras traseiras também conseguem filmar no máximo em Full HD a 30 quadros. Nem existem aqui opções mais avançadas para você configurar. Não é possível sequer trocar resolução, pelo menos aqui nas opções aptas. Vamos ver as outras configurações do app de câmera. Aqui na parte de vídeos, dá para você só configurar a estabilização. Não tem nem muitas opções aqui na hora de configurar o modo vídeo. O app de câmera traz realmente poucas opções. Além do modo vídeo e do modo foto, temos aqui essas opções, destacando o cor em destaque, night vision, modo retrato, selfie em grupo e o câmera dupla para fotos e para vídeos. Temos também o timelapse e o câmera lenta. Infelizmente, não temos cor em destaque e câmera dupla no modo vídeo. Só temos essas funções aqui no modo foto. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir a qualidade da imagem. O software de câmera aqui está atualizado, é idêntico ao de outros smartphones da Motorola, mas vocês viram que não temos aqui muitas opções, principalmente no modo vídeo. Quase não temos aqui opções para poder configurar. Aqui mostrando o áudio do Moto G41, que é mono. Tanto que eu consigo abafar completamente colocando o dedo aqui no alto-falante de baixo. E aí, big kids, tudo bom com vocês? Aqui mostrando a qualidade. Galera, hoje eu estou trazendo análise com... E aqui mostrando o display de 6,4 polegadas. O legal é que a tela OLED aqui tem cores bem vibrantes, excelentes ângulos de visão. As bordas também são finas, exceto pela borda inferior, mas as demais têm um bom tamanho. E a câmera frontal no formato pinhole, ficando em um furo aqui na tela, é um bom atrativo do Moto G41, até porque nas antigas gerações do Moto G, a gente tinha aquele recorte formato de gota. E agora, com a câmera ocupando o furo na tela, o espaço ocupado acaba sendo bem menor. E como eu já falei aqui para vocês durante o vídeo, o Moto G41 traz os sensores digitais na lateral. Vamos testá-lo aqui. Deixa eu fazer mais uma vez, que eu nem vi ele desbloqueando. Como vocês estão vendo, ele não é instantâneo, mas está acertando bem, né? Está aqui fazendo mais uma vez. Ele leva um pouquinho de tempo para desbloquear, mas está funcionando direitinho. E ele também conta com desbloqueio facial. Esse tem uma boa velocidade. Deixa eu fazer mais uma vez. Está aqui, está funcionando direitinho. Bom, galera, e o que eu achei aqui das primeiras impressões do Moto G41? Gostei bastante da tela, que traz a resolução Full HD+, display OLED, 6,4 polegadas. Como eu já falei várias vezes, só ficou faltando mesmo uma taxa de atualização acima dos 60 Hz. O Helio G85, o chipset que está aqui no Moto G41, tem um bom desempenho quando a gente pensa aqui em smartphones intermediários. E ele vem com um bom conjunto também, com uma câmera principal de 48 megapixels, bateria de 5.000 mAh, está com o Android 11 e será atualizado futuramente para o Android 12. Enfim, é um aparelho muito bom. Mas o Moto G41 tem duas ressalvas. A primeira é o seu preço. Ele foi lançado aqui no mercado brasileiro por R$ 2.199. Isso a prazo. À vista, você tem um pequeno desconto de 10%, ele vai sair por R$ 1.979,10. Pelas suas características, eu esperava que o preço fosse um pouco mais convidativo. Seria interessante que ele custasse menos. Está certo que é lançamento e o preço deve cair com o passar dos meses, mas ele tem um preço um pouquinho elevado pelo seu conjunto, pelo que ele oferece. E o segundo ponto é que, eu já falei lá no começo do vídeo, e quem acompanhou aqui esse unboxing de impressões do Moto G41 já percebeu que ele é muito parecido, mas muito parecido mesmo com o Moto G31. Traz a mesma tela, o mesmo chipset, mesma quantidade de memória RAM e armazenamento, mesma bateria, praticamente as mesmas câmeras. O que mudou basicamente foi o sensor principal, que aqui tem 48 megapixels e uma abertura melhor de 1.7. Então, acredito que até o Moto G41 se saia melhor em fotos com a câmera principal. E ele também está com o sensor digitais aqui na lateral, ao invés do sensor na parte traseira, como acontece com o Moto G31. Entre essas duas opções, é claro que eu prefiro o sensor digitais na lateral. acho que fica mais fácil de acionar, mas são poucas diferenças. O Moto G41 também vem com um carregador de 33 watts na caixa, contra um carregador de apenas 10 watts na caixa do Moto G31. E basicamente, são essas as diferenças. No resto, os dois aparelhos são idênticos. Trazem Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, conexão USB tipo C, áudio mono. Ah, tem mais um detalhe importante. O Moto G41 já vem com NFC. Esse recurso não está presente no Moto G31. Mas são poucas diferenças para justificar a chegada do Moto G41. Acho que ele é muito parecido com o Moto G31. São poucas diferenças. Mas tudo bem, né? Em todo caso, o Moto G31 é mais barato do que o Moto G41, mas a diferença de preço também é pequena. O Moto G31 foi lançado por R$ 1.999, contra os R$ 2.199, aqui do Moto G41. Acredito que os dois, tanto o Moto G41, quanto o Moto G31, precisam ficar mais baratos para se tornarem opções mais interessantes. Mas é fato que as diferenças entre o Moto G31 são tão pequenas em relação ao Moto G41 que fica até difícil justificar a existência desses dois aparelhos. Acredito que o Moto G41 tem mais cara de Moto G31S do que de Moto G41. Bom, galera, então é isso. Essas aqui foram as primeiras impressões do Moto G41. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do aparelho, se vocês curtiram, se o preço está legal, qual o preço que esse aparelho deveria custar aqui no mercado brasileiro. Então deixem aí nos comentários e não esqueçam também de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal do Brasília Geeks a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, claro. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho